Nessa vídeo aula de Canva, eu vou falar sobre camadas. Trabalhar com as camadas aqui no Canva ajuda muito e facilita. Muita gente que utiliza o Canva acaba não utilizando as camadas e vai ter muita dificuldade para poder organizar. Por exemplo, eu estou fazendo aqui esse cartaz para a Festa Junina de uma região próxima aqui da minha cidade e você vai ver que eu tenho vários elementos. Olha aqui, eu tenho bandeirinhas, eu tenho balões, eu tenho textos, eu tenho texto aqui abaixo, eu tenho fotos. Então veja que eu tenho várias camadas, vários elementos da camada. E por exemplo, se eu quiser trocar o fundo agora, como é que eu vou fazer? Vai dar um trabalho do caramba se eu tentar fazer por aqui. Para isso é muito simples. Você tem aqui, posição aqui. Quando você clica em posição, nessa parte, eu não vou entrar nesse detalhe, isso aqui é para você enviar uma camada para frente, para trás, para onde você quiser aqui. Só que você tem a opção de camadas. Clicando em camadas, aqui vai ser toda a facilidade do seu trabalho. Digamos, eu preciso trabalhar aqui com esse coqueiro que aparece aqui abaixo. Então eu tenho aqui a camada do coqueiro. Basta eu clicar e aí o Canva já selecionou ele para mim. Aí eu quero movimentar ele. Vamos aqui, espera aí. Aqui, eu quero movimentar ele. Simples, beleza? Agora eu consigo fazer a movimentação dele de forma muito fácil. Outra coisa, quando você clica fora, não aparece aqui para você mais as camadas. Mas basta você clicar em qualquer parte aqui do seu trabalho, que vai ter a opção de posição. E aí você vai estar de novo aqui na parte de camada. Está vendo? Aqui você tem todas e em sobreposição. Eu vou utilizar mesmo aqui todas. E vamos supor que você queira trazer uma camada para frente. Você consegue tranquilamente. Olha só. Digamos que essa camada eu quero trazer para frente. Então eu posso segurar ela. Clico, seguro e arrasto para onde eu quero. Olha só. Eu enviei ela para cima. Só que aí atrapalhou o trabalho. Então eu vou levá-la de novo para baixo. Eu vou levá-la para cá. Aí. Outra coisa. Na frente de cada camada, eu tenho três pontinhos. E aqui eu tenho várias opções. Copiar. Copiar a formatação. Colar. Duplicar a camada. Excluir camada. Alinhar a camada. E tenho várias opções. Bloquear também. Olha, eu vou bloquear. E agora eu não consigo mexer nessa camada. Veja, olha. Eu bloqueei essa camada. Então ela não será alterada. A não ser que eu clique aqui, olha. Onde está aparecendo, olha. Desbloquear. E agora, novamente, ela voltou a ser uma camada que eu posso mexer com ela e posicionar onde eu quiser. Também para você remover o fundo. Para você trocar o fundo. Digamos que esse fundo aqui, embora ficou legal, eu quero trocar ele. Então é muito simples. Você vai na última camada. Ou seja, na primeira, melhor dizendo. E aqui embaixo, olha. Vai estar aqui a camada de fundo. Eu clico nela. E aqui eu vou ter a opção de alterar. Eu posso vir, copiar, formatar. Desprender a imagem do plano de fundo. Eu clico. Vamos supor também que eu quero deletar esse fundo. Então eu posso também deletar o fundo e adicionar um outro se eu quiser. Basta eu criar um outro e enviar para como camada de fundo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu quero deletar. Deletei. E agora eu vou criar. Eu vou criar um fundo. Eu vou pegar aqui um elemento. Vou pegar aqui um quadrado. Ó. Vou pegar aqui um quadrado vermelho. E aí eu joguei ele para cá. Aí eu vou. Clico com o botão direito em cima dele. E definir como plano de fundo. Olha aí que bacana. Eu acabei de trocar o fundo aqui do meu trabalho. Então você pode fazer isso de forma muito simples. Vou dar um CTRL Z aqui para voltar do jeito que estava antes. Então trabalhando com camada facilita muito o seu trabalho. É só você clicar em posição e você vai ter todas as camadas aqui para você trabalhar. Todas as camadas. Aí vai ser muito mais fácil de você alterar se você precisar. Então muito simples. Na descrição eu vou deixar uma playlist de Canva para você. Obrigado. Convido você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal.